O Museu de Astronomia apresenta a exposição sobre Álvaro Alberto. Está em cartaz até o mês de julho a exposição Álvaro Alberto, o homem que sabia demais, no Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, que fica no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. A mostra apresenta a trajetória de um dos principais cientistas brasileiros. Além do MAST, algumas instituições também participaram da concepção. Entre elas, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, por meio de Ronald Sintra Schellert. Durante a cerimônia de abertura, foi realizada uma homenagem póstuma ao diretor do CBPF. Pedimos um minuto de silêncio em memória a Ronald Sintra Schellert, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Na parte solene do evento, a mesa de honra foi composta pelo presidente da eletronuclear, Leonardo e Santos Guimarães, o diretor-geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha, almirante de esquadra Petrônio, e o diretor do MAST, Márcio Rangel. A exposição Álvaro Alberto, o homem que sabia demais, foi inaugurada no dia 1º de fevereiro e marca a reabertura do MAST ao público. A amostra que ocupa o segundo andar do prédio-sede percorre a formação e a visão de um dos principais cientistas brasileiros, que transitou com maestria pela política internacional, defendeu e conquistou investimentos em ciência, educação e tecnologia para o desenvolvimento do país. Os convidados puderam conhecer a maquete do submarino Álvaro Alberto, o primeiro com propulsão nuclear feito no país, que passará a integrar a Força Naval Brasileira e tem previsão de lançamento em 2034. Em outro ambiente, uma sala interativa simula o interior de um submarino. Em outro espaço, uma sala reproduz o gabinete de trabalho de Álvaro Alberto, com fotos que traçam uma linha do tempo, que narra a história da ciência no país conectada à trajetória de vida do almirante. A estrutura de um átomo em outra parte da exposição conta a trajetória da energia nuclear, onde um dos fundadores do CBPF tem destaque com a descoberta do Mesombi. Uma placa dedicada ao físico Ronald Schellert também está no andar da exposição. A equipe de comunicação do CBPF entrevistou o físico Henrique Linze Barros, que falou de sua saudade do diretor Ronald Schellert e da importância de Álvaro Alberto. Bom, primeiro, lembrança do Schellert, acho que é a coisa mais funda, mais complicada, que realmente a perda de Schellert vai ser um trabalho grande a gente ultrapassar. Essa exposição do Álvaro Alberto, eu acho que vai preencher uma lacuna que existia. O Álvaro Alberto passou um tempo desconhecido, mais ou menos na década final da década de 50 até as 60, 70. Não se falava tanto do Álvaro Alberto. E ele foi um dos fundadores do CBPF, um dos idealizadores do CBPF, junto com a equipe que estava no CBPF. Tiomno, Leite Lopes, o João Alberto, que é auditório do CBPF. Essas pessoas viram a importância de um centro de pesquisa no Rio de Janeiro, independente ou não totalmente independente da universidade, para você ter uma liberdade, e foi feita uma revolução aí. E o Álvaro Alberto estava ligado à questão nuclear, tinha uma visão mais ampla, era militar, o que era importante, na década de 50, ter essa ligação com os planetários. Então, é importantíssimo o Museu de Astronomia, que é um instituto do Sérgio Estéreo, ao lado do Observatório Nacional, fazer uma reverência ao Europa. E eu acho que isso é importantíssimo para os demais institutos e para a população em geral. Nós não podemos, atualmente, esquecer a importância dos museus. Ou seja, a gente teve o governo da Quinta da Boa Vista, que perdeu-se um patrimônio importantíssimo. Temos aqui no Museu de Astronomia um patrimônio importantíssimo para a ciência. E o Álvaro Alberto está ligado a esse mecanismo de pensar a história, e eu pensar, então, eu acho excelente. Fico muito orgulhoso, embora eu não tenha feito nada, mas é muito orgulhoso de ser aqui no Museu. Onde tem física, tem CBPF. Onde tem física, 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 Legenda Adriana Zanotto